Em Teus átrios Eu quero estar A Tua glória contemplar O Teu poder Eu quero ter A Tua graça Sempre viver Na presença de Deus Milagres acontecem Na presença de Deus Eu quero sempre estar Na presença de Deus Eu encontro vida Na presença de Deus Entrego meu coração Tua palavra É minha luz A Tua lei É o meu prazer Em oração Eu te suplico Dá-me forças Para vencer Na presença de Deus Milagres Milagres acontecem Eu te suplico 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 Na presença de Deus Eu te suplico Eu te suplico na presença de Deus.